Fala galera, beleza? Alberto aqui novamente. Bom pessoal, bora continuar da onde a gente parou em Resident Evil 4. Let's bora! Tamo aqui com a Ashley de novo no castelo do Salazar. E vamos passar por essa porta aqui, da onde a gente parou da última vez. Bora lá, vem aqui nos aguarda. Eu acho que eu sei, cara. Eu juro que eu não sei que porta que é essa. Eu não vi no YouTube nada, tá pessoal? Eu não sei, mas eu tenho uma ideia do que seja já. Uma parte difícil que tinha lá. Eu não sei se é ela, vamos ver. Será? Eu já imaginava. É a mesma parte do outro jogo, mano. Nossa, olha como tá. Cara, é igualzinho o outro game, mano. Original, olha isso. Eu juro, galera, que eu não vi no YouTube nada, tá? Eu simplesmente deduzi. Vou dar um alt. Já vou pegar aqueles caras ali, velho. Pra facilitar pra gente. E aí, tem outro. Acho que eu tinha visto um outro ali, velho. Será, velho? Que vai ser tão difícil igual era no primeiro? No primeiro era difícil essa parte. Vamos lá. Essa fonte não tinha, né? Essa fonte aqui no game original não tinha. Deixa eu só dar uma rodada aqui com ele. Vem, Angelo. Vem comigo. Alinha, alinha. Boa. Ah, não acredito, cara. A Ashley entrou na frente, guys. Na verdade, não foi a Ashley que entrou na frente. O ganado pegou a Ashley e ela ficou na frente, velho. Tá bom, beleza. De boa. Vamos lá. Vamos de novo. Tá de buenas. Eu atirei muito rápido. Tá, vamos lá. Aí está. Não é que eu passar aqui, vai vir. Beleza. As atrações. Ah, sai fora, mano. Boa. 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 Eu só consigo fazer uma munição de 12, cara, porque eu tô sem munição de 12. Vai me ser bastante útil. Não vou gastar minha faca não, porque senão... Ah, é possível sim. Eu. Eu acho que... Será que vai... Acho que não para de dropar os carinhas, né, velho? Eu tenho que ele girar a manivela, eu acho. Eu nem lembro, cara. Tanto tempo que eu não jogo esse game. Não tem o Eva Verde, não. Ah, cala a boca, mano. Vai, Leon, pega o item. What? Pô, parece que é mais fácil do que foi no jogo original, né? Obviamente que vai muito da dificuldade que você joga também. Vou aproveitar para carregar minhas armas. Será que não tem ninguém aqui? Beleza. Ah, preciso coletar um item. É diferente, hein? É diferente. Pô, aquela hora ali, velho. A Ashley entrou na frente, velho. Ah, é diferente aqui, cara. Antes descia ali, né? Vocês lembram? Antigamente descia. É lá que eu tenho que chegar, ó. Ok. Aqui. Nossa, é diferente, cara. Legal. Por enquanto eu tô gostando. O cara vai pegar a Ashley. Eu percebi, Leon. Ai, ai, ai. Pudeu. Cadê a Ashley? Boa. Vai fora. Morreu, morreu. Próximo. A plaga de novo, mano. Qual é? Vamos parar de dar a plaga aí, por favor. Chega, né? Você tá legal? Sim. Eu não esquenta. Eu falo a verdade. Eu falo a verdade. Você tá legal? Não esquenta. Tá tranquilo. Tá com nóis. O Leon zomba da situação, mano. Ele não tá nem aí, velho. Ele já falou com a Ashley. Fica quieto no seu canto. Se os caras virem pra cima de você, foge. Deixa eu fazer o meu trabalho. Deixa eu fazer o meu trabalho. Não, vem me jogar pelo meu inglês aí, não. Tá em inglês de pedreirão, não, tá? Eu sei que eu não falei certo. Roda de ralo. Roda de halo. Sei lá. É isso aí. Agora vamos lá pra cima. Agora é saber como é que a gente vai pra lá. Nossa, é diferente, cara, do... Da versão original. Por enquanto eu tô gostando. Ah, vai ser aqui primeiro. Ah, vai girar aqui. Vai vir aquele monte de ganado, obviamente. Não tem como eu mandar a Ashley fazer pra mim, não. O negócio tem que ser eu. Cadê? Aê, bora. Droga. Tô mal, Ashley. Cuidado. Machucou. Olha. Eu tô bem. A plaga, não. É sério. Vem, Ashley. Cadê a Ashley? Vem, vem. Cuidado com o que, minha filha? Tá doido? Cadê os caras? Ah, estão lá. Encaixa. Cadê os caras? Boa. Peguei os dois. Ah, não caiu, velho. Nossa, essa arma não tem precisão nenhuma de longe, cara. Como é que um revólver não tem precisão, cara? Puxa vida, viu? Nossa, eu tô sem munição de 12, velho. Eu preciso começar a usar até MP, velho. Eu tô ficando sem munição. Dá pra me fabricar mais? O que que eu faço com isso aqui? Fazer munição de rifle, na moral. O rifle ajuda bastante nessa parte aqui. Achei aqui assim, ó. Deixa eu desliginar, cara. Vou colocar o 6 pra granada de mão. E o 8. Não. Pra granada de flash. Eu preciso começar a matar essas plagas com flash, mano. Pra não ter que gastar tanta munição deles. Fiquei economizando flash à toa, praticamente. Opa, opa, opa. Itens, itens, itens. Nada de deixar item pra trás. Faquinha. Vou já, vou metê-la aqui, ó. Minha faca principal tá indo pro Beleléu já. Olha, essa parte aqui eu tô achando mais fácil do que a do original, cara. Qual que é o outro? Filha da mãe. Beleza. Peguei. Tem outro lá na frente, velho. Beleza. Aí está. Já chegou fedendo. Nem falo o... O... Games Edu. Já chegou fedendo. Boa. Foi mal. Escorregou. Foi mal. Escorregou. E essa falinha do Leo, hein? Quem curtiu? Leo. Me empolguei um pouco. Cara, no início, eu vou ser sincero, no início, porque assim, a gente jogou a versão original, pra quem jogou no caso, né? A versão original de Resident Evil 4, mano, tava acostumado com o idioma em inglês, né? A voz do Leo em inglês. Aí quando a gente viu em português ficou um pouco estranho. Só que no passado da gameplay, a gente meio que aderiu a voz do cara. Ficou muito boa, cara. A dublagem do cara ficou muito boa. Ficou assim, nível topzasse, velho. Caiu muito bem a voz desse dublador aí com o Leo. A da Ashley também ficou legal. A Ashley tá menos chata do que no outro. A Bey, ela tá bem mais de boa. Tá bom. Beleza. Eu vou pegar uma granada aqui, eu sei o que vai vir aqui, ó. Cadê os caras? Os caras do machadão. Tá, vamos ver o que tem pra cá. Vamos ver se tem uns itens aqui pra gente coletar. Ó, mano, na moral, podia ter aquele esquema da Ashley ficar parada num local só, né, mano? Ia ajudar bastante. Negócio de só manter ela distante é meio ruim. Aqui parece que não tem nada. Olha aqui. Por enquanto, essa parte tá bem mais de boa do que no original, né? Mas ainda tem umas partes difíceis ainda. O balu de água foi esse? Tá, vamos lá. Beleza. É, vamos lá. Aqui, ó. Mano, a essência do game é a mesma. Eles conseguiram manter, velho. Uma plataforma ou pinta? E aí extravagante, não acha? Ah, aqui, ó. Tem. Vai lá, Ashley. Resolve pra nós. Você vai ficar bem? Aham, pode confiar. Nossa, quantos que tem, mano? Epa! Fica parado, filha da mãe. Beleza. Nossa, foi que eu tô ficando sem munição, velho. Vai, Ashley. Vai, vai. Vai. Acabou. O que aconteceu? Eles mataram a Ashley? What? Não entendi. Até onde eu sei. Eles podiam pegar ela, né? Só livrar ela. Eu acertei ela, será? Eu acertei ela? Eu não fiz isso, não. Ah, aqui, velho. A Ashley incapacitada. Nossa, não consegui ler tudo, não. Mas pelo que eu vi ali, então, se ela tomar um dano... Ela cair, se ela tomar... Mas como tomar dano? Eles não vão matar a Ashley. Não faz sentido. Ah, isso aqui eu achei estranho. A princípio, eles não matam a Ashley. Eles precisam dela. Não faz sentido. Ah, então tá, né? Não entendi não, mas beleza. Uma plataforma oculta? Meio extravagante, não acho? Tá, beleza. Então, não pode nem deixar os caras tocar nela desse jeito, então. Senão, deu ruim. Aproveitar aqui, ó. Fazer mais munição de... Fuzil. Aqui, primeiro. Eita. Beleza. Beleza. Calma, Ashley. Aqui sou eu, filho. Calma, Ashley. Aqui sou eu, filho. Eita, porra. Eita, porra. Tá, volta aqui. Nossa. Eu deixei muita coisa pra trás, será, velho? Falão de audiências. Aqui tem um, mas eu acho que eu não posso pegar agora. Não, acho que eu não deixei nada pra trás, não. Vou só coletar essas paradas aqui, ó. Bom, parece que a gente já pode fugir, né? A gente já fez aqui o objetivo. Ah... Não tem como eu subir, não, né? Obviamente que não. Ah, não vou deixar esse cara pra trás, não. Cheguei, mano. Esses inimigos, eles estão mais fracos, né? Do que os ganados normais. Tudo bem? Vambora. Essa parte até que não é difícil, galera. Só tem que prestar um pouquinho de atenção. Eu acabei atirando na Ashley, né? Sem querer ali. A outra... Agora que eu tô sabendo, se os caras matam a Ashley, eu achei que não matavam. A princípio eles precisam dela, né? O próprio Lord Sadler, ele fala que precisa da Ashley. É estranho eles matarem ela, mas beleza. Nossa, tem que organizar isso aqui pra me pegar aquele item ali, velho. Tamo sem espaço. Gira, pô. Ah... Nossa, eu tô sem espaço. Tá. Beleza. Deixa eu ver aqui. Nossa, o espaço aqui tá terrível. Vou criar... Ih, não dá pra fazer, não. Não deixo. Deixou guardado aí. Essa parte ficou bem mais fácil do que a original. Nem uns vacilos aqui, né? Acontece. Aquele cansaço do trabalho também, de acordar cedo. Então a cabeça não tá tão assim, né? Mas beleza. No modo intenso, provavelmente deve gerar um pouco mais de desafio, né? Mas aqui até que foi de boa. E eu acabei agarrando aqui porque eu não prestei atenção mesmo. Deixa eu ver se tem algum item que eu deixei pra trás. A princípio, não. Vambora. Vai lá, Ashley. Não tem mais aquela salinha, né? Vocês lembram da salinha? Que tinha que o William pisar num quadrado, a Ashley no outro pra poder... fazer alguma coisa que eu nem lembro mais. Mas achei legal esse novo modelo, hein? Ok. Vambora. Essa parte aqui... Essa parte parece ser o jardim, cara. Vocês lembram do jardim? A fonte... Tinha uns cachorros nesse jardim aqui. Deixa eu pegar até a dozona aqui porque eu não sei, né? Eita! Ih, rapaz, ela tá sendo controlada. Ih, rapaz, ela tá sendo controlada. Fim do capítulo. Fim de mais um capítulo. Vamos lá. Algumas conquistas. Acabei morrendo duas vezes nesse... nesse capítulo. Pô, minha... minha precisão tem caído, hein, velho? Nossa. Significa que eu tô atirando muito rápido aí. É porque aumentou os inimigos, né? Obviamente. Sim, quero salvar... Ah, vamos aqui, ó. Bora lá continuar. Let's go. Vixi. Tá cortando. Você me ouve? Não, não. Onda. Cácteos. Merda. Isso já era. Entendi tudo. Bom, até aqui a separação da Ashley com o Leon é bem parecida com o original. Só que o original é lá dentro mesmo do castelo. É uma porta no salão central, né? Que fecha e separa a Ashley. Aqui no caso foi no jardim, né? Mudou um pouco a sequência aí. E falando novamente sobre aquela parte ali, ó. Que geralmente é bem difícil no primeiro, né? No original. Aqui foi bem de boa. Eu que vacilei mesmo ali em algumas partes, né? Eu não tava ligado com essa parada que os caras matavam a Ashley. Eu achei que eles não matavam ela, não. E pelo jeito aqui vai ser o jardim, né? Parece que vai ser uma forma mais simples do jardim, hein? Vamos ver se tem alguma coisa nessa fonte aqui. Parece que não. E essa água, será que tem alguma coisa aqui? Não custa olhar, né? Vai que tem. É, não tem nada não. Bora. Do jeito é pra cá mesmo. Aqui deve ser o nosso querido armeiro. Tem nada aqui não, né? O que que você tem aí? Colete? Proteção corporal capaz de proteger totalmente de tiros e explosões. Além de reduzir o dano de ataques de curta distância. A durabilidade pode ser restaurada pelo mercador. 18 mil, um coletão, véi. Será que vale a pena comprar esse colete, velho? Ah, tem a Black Tail aqui também. A nova... A outra pistola aí, né? Pistola de compacto de alto desempenho. Essa Black Tail, será que ela é melhor que a... Que a Red Nine que eu tô usando? Ela é 1,40? A Red Nine tá... Como é que ela tá? Cadê a Red Nine? Examinar. A minha tá com 2,10. Não, acho que a arma não compensa comprar outra, não. O colete, ele não vai ficar na maleta, não, né? Ou fica, será? Ele deve ficar na maleta, né? Será que eu compro esse coletão, véi? Acho que vale a pena comprar ele, hein? Ok. Aí ele equipa o colete, então. Não fica na maleta, não, né? Isso é bom. Aí se ele estragar, então... Eu venho aqui em Turbinar. Eu consigo consertar ele. Legal. Isso é interessante. A faca eu já vou arrumar ela também. O que a gente tem aqui pra vender? Essa chave a gente não deve usar, vou vender ela. Não sei se a gente tem como melhorar alguma coisa aqui. Encaixar alguma pedra. Essa aqui eu já fiz, né? No caso. Mas parece que eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Ó. Ó, achei que eu tinha outra amarela. Não tem, não. Eu já tô utilizando uma azul, né? Então não adianta. Não vai dar, não. Bom, dá pra vender essas pedras aí. Essas paradas aqui, então. Vão vender, né? Aqui, aqui, veludo azul, bracelete. Essa víbora também. Beleza. Essa capacidade de munição... Acho que isso aqui tá bom. Você deve notar a diferença. Experimente esse ajuste. E a cadência de tiro, talvez? Estamos começando a entender seu gosto, amigo. Vai ser... Volte sempre. Boas-vindas. Eu tenho sete. Será que dá pra trocar pra alguma coisa boa? Ah, Matilda. Matilda voltou aí, ó. A jada de três tiros quando equipada com coronha. Você não vai querer saber, parceiro. Vou precisar da coronha pra ela, não adianta, né? Ah, acho que não tem nada de interessante, assim, não. Meus equipamentos já estão... Bons o suficiente. Aqui não tem como eu mancher muita coisa, né? Deixa eu salvar o game aqui, então, de novo. Bora continuar. Então, agora estamos de coletão aí. Não sei se vai ajudar tanto assim, né? Pô, velho. Aquela parte lá foi meio mal, mano. Porque a gente pensa que vai ser... A gente sempre pensa que vai ser igual, né? O original. Só que nunca é, né, velho? Obviamente. Ih, rapaz. O que é isso aqui? Tá tudo morto? Que merda é isso aqui, velho? Põe sinistro nisso. Tem alguma coisa aqui? Acá tem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.